Ela me olhou de cima a baixo, perguntou a minha idade, foi aí o tom de maldade dela E tretou com uma amiga pelo simples fato dela ter ficado comigo na festa Tô na intenção de jogar seu jogo e deixar você ganhar Ah, você volando me deixa louco, eu tenho o que te falar Senta, arrasta, coca lá, coca lá, kika Ah, você volando me deixa louco, eu tenho o que te falar Ah, você volando me deixa louco, eu tenho o que te falar Ah, você volando me deixa louco, eu tenho o que te falar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É perdido no joinal Mas até lá decidi Os 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 Quem pensaوف isso é o frio Mas até lá decidi Um os 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 O bariz do cura A razão incêndio E a corazón br stellt Não te esqueça de comer com corra Se você me tirar da coração e eu não te dizer jamais O arredor apaga, a salvaidade de amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a fumar com o homem Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a fumar com o homem Me faz pra te esquecer Pois você está pelo mel mil amor Pusule, 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 pusule Música Se envolveu porque tá com saudade Dei voltar pra casa, cansado Com a perna tremer RWD do Youtube, tá foda mesmo Bativou, manda o botão da jarabe Se tá, se tá com saudade Se mostra que tu tá afim Giovano, 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 Giovano Giovano, 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 Giovano Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Foi, 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 foi Ela brota na palha de favela Chama as amiguinhas, F.P. lançou a brava Ai que maravilha, tá do seu filho que falou Que hoje rola a ousadia Foi Pedro que falou que hoje vai rolar pertinho E se tudo quer, pode vir, jolta no meu espreito Quero ficar, tem marro, lá, tão famosa, balança, balança É dança, seu bumbum balança Tu das balança, balança, balança Eu vou balança Tu das balança, balança, balança Eu vou balança Tu das balança, balança, balança Legenda por Sônia Ruberti